Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para apresentar mais uma resolução de uma questão de matemática do Enem. Vamos lá! Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada dois anos. Lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Como sempre, se você apoia o nosso canal, clique em gostei. Inscreva-se no canal e assine o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Muito bem, o que a questão quer saber? Professor, a questão quer saber em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores, professor. E o que é essa densidade? Professor, ele está explicando aqui que a densidade de transistores é o número de transistores por centímetro quadrado. Beleza, o que a gente sabe? A gente sabe, professor, que em 1986, essa empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados, professor. Vamos anotar isso. Quer dizer que em 1986, ela conseguia colocar 100 mil transistores, em qual superfície? Em 0,25 centímetros quadrados. Mas a densidade, professor, é o número de transistores por centímetro quadrado, ok? Então, a gente quer saber quantos transistores, portanto, x, ela conseguia colocar em 1 centímetro quadrado. Professor, responder isso é muito fácil, porque 1 é 4 vezes 0,25. Então, a densidade era 4 vezes 100 mil, professor. Portanto, em 1986, a densidade era de 400 mil transistores por centímetro quadrado. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que em 1986, essa empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores em 0,25 centímetros quadrados. Perfeito, isso é só o enunciado. A densidade é o número de transistores por centímetro quadrado. Exato. Então, o senhor queria saber quantos transistores essa empresa conseguia colocar em 1 centímetro quadrado. Exato. Como o número 1 é 4 vezes 0,25, então a quantidade de transistores que essa empresa conseguia colocar em 1986 em 1 centímetro quadrado era 400 mil transistores. Exatamente, 4 vezes 100 mil, 400 mil. Beleza. Professor, e essa quantidade dobra a cada 2 anos, não é? Isso é conhecido como lei de Moore. Está escrito aqui, o número de transistores por centímetro quadrado, que se pode colocar em um processador, dobra a cada 2 anos. Professor, então esse valor vai dobrando, 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 a gente vai sempre multiplicando por 2, então na prática a gente vai pegar esses 400 mil e vai multiplicar por 2, vai multiplicar por 2, vai multiplicar por 2, isso vai acontecer repetidas vezes, então a gente vai multiplicar por uma potência de base 2, perfeito. Isso vai acontecer repetidas vezes, a gente quer saber quando que essa densidade vai chegar em 100 bilhões, então esses 400 mil vão dobrar, depois dobrar de novo, até que esse número aqui chegue a 100 bilhões. Agora, 100 bilhões a gente sabe que é o mesmo que 100 vezes 10 elevado a 9, ok? 10 elevado a 9 corresponde a bilhão, então você tem aqui 100 bilhões. Professor, entendi. Beleza, então agora é só resolver isso aqui para a gente determinar a quantidade de vezes em que o valor inicial dobrou, exato. Vamos lá. Agora, para resolver isso aqui é importante que você saiba um pouco de notação científica para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais simples. Professor, eu sei, por exemplo, esses 400 mil aí é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 5, perfeito. Você tem 5 zerinhos aqui, né? Então 4 vezes 10 elevado a 5. Eu vou repetir esse 2 elevado a n. Professor, o número 100 é o mesmo que 10 ao quadrado. Ótimo, vamos usar também os seus conhecimentos sobre potências. Professor, sofera em potência. Então me diga aí, 4 é 2 elevado a quanto? Professor, 4 é 2 ao quadrado, é 2 elevado a 2. Beleza, eu vou repetir essa parte aqui. Agora me diga aí, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 9, quanto que dá? Professor, na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e adiciona os expoentes. 2 mais 9 é 11. Beleza, lembrou bem, hein? Professor, agora fica muito bom se a gente dividir dos dois lados por 10 elevado a 5, professor. Vamos fazer isso? Fica ótimo mesmo. Desse lado aqui cancela, 10 elevado a 5 com 10 elevado a 5. E do outro lado, 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 5, professor, é uma divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 11 menos 5 é 6. Então, 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 5 fica só 10 elevado a 6. Beleza. Do lado esquerdo, o que sobrou? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a n. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e adiciona os expoentes. Então, o expoente do produto será 2 mais n. E do lado direito, professor, sobrou apenas 10 elevado a 6. Professor, não sei mais o que fazer. Que tal aplicar logaritmo dos dois lados? Porque ele deu aqui, ó, 0,30 com uma aproximação para o log de 2 na base 10. Então, vamos aplicar o logaritmo de 2 na base 10 dos dois lados. Veja como é que fica. Beleza, professor, entendi. O senhor calculou o logaritmo de 2 elevado a 2 mais n na base 10 de um lado e igualou ao logaritmo de 10 elevado a 6 na base 10 do outro. Você aplicou o logaritmo dos dois lados. Ótimo. Agora, existe uma propriedade dos logaritmos que me permite pegar esse expoente aqui, ó, e vir com ele aqui para trás do logaritmo multiplicando. Você lembra dessa? Professor, eu lembro sim. Então, fica 2 mais n que multiplica o logaritmo de 2 na base 10, professor. Exato. Professor, eu sei de uma propriedade que diz o seguinte. Quando o logaritmando é uma potência cuja base é a mesma base do logaritmo, o resultado é o expoente. Exato. E isso é muito prático, né? Então, o resultado disso tudo aqui, ó, é simplesmente 6, ok? Quando o logaritmando é uma potência cuja base é a base do logaritmo, o resultado disso tudo aqui, da expressão toda, corresponde simplesmente ao expoente. Portanto, 6. Beleza, professor? Agora, ficou ótimo, porque o logaritmo de 2 na base 10 eu tenho, né, professor? Quanto que é o logaritmo de 2 na base 10? Ele disse que a gente usasse como 0,30, professor. Então, vou colocar aqui, ó, 0,3. Pode ser? Claro que pode, professor. O 0 ao final de um número decimal tu não é obrigado a escrever. Então, estamos obtendo equações cada vez mais simples, né, professor? Exato. Vamos continuar. Ao trazer essa equação aqui pra cima, eu vou multiplicar logo dos dois lados por 10. Já sei por quê, professor? Porque o senhor quer se livrar desse número decimal. Exato. Quando a gente multiplicar o lado esquerdo dessa igualdade por 10, vamos ficar com 2 mais n vezes 3. Porque eu estou multiplicando por 10, o 0,3 se transforma em 3. Professor, então, quando tu multiplicar por 10 do outro lado, o 6 vai se transformar em 60. Perfeito. Professor, agora eu acho que o senhor vai distribuir, né? Exatamente, a gente vai distribuir esse 3 aqui, ó. 3 vezes 2, quanto que dá? 3 vezes 2 é fácil, professor, é 6. E você vai fazer também, professor, 3 vezes n, né? 3 vezes n, a gente vai escrever o quê aqui? Mais 3n. Isso tudo é igual a 60. Ótimo. Professor, subtraindo 6 dos dois lados, você vai ficar com 3n igual a quanto, hein? 60 menos 6, 54, né? Ok, a gente subtrai os 6 dos dois lados. Agora, dividindo por 3 dos dois lados, professor, 3n dividido por 3 dá só n, e 54 dividido por 3 dá 18, né? Exatamente. Então, isso significa o quê, professor? Esse n igual a 18 significa que os 400 mil originais dobraram, depois dobraram de novo, depois dobraram de novo. Esse processo aconteceu 18 vezes. Professor, a lei de Moore diz que o número de transistores por centímetro quadrado dobra a cada 2 anos. Exatamente. Então, se dobrou 18 vezes, é porque se passaram quantos anos? Professor, 36 anos. Exatamente. E se se passaram 36 anos, professor, dá até pra gente dizer em que ano que a densidade atingiu 100 bilhões. Porque tudo começou em 1986. E se se passaram 36 anos, basta adicionar 36. 6 mais 6 é 12, fica 2 vai 1, 1 mais 8 é 9, 9 mais 3 é 12, fica 2 vai 1, 1 mais 9 é 10, fica 0 vai 1, 1 mais 1 é 2. Professor, então quer dizer que a densidade atingiu 100 bilhões de transistores por centímetro quadrado no ano de 2022. Portanto, o item correto é o item C de coração. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!